Bom dia! Diretamente do Congo, hoje vamos explorar esta cidade em que nós estamos. Bonjour! Depois daquelas imagens que nós mostramos, o nascer do sol, diretamente da Ponta Negra, Congo, Brazzaville. Estamos aqui então com limão. É uma forma de eu começar o dia chupando limão e também comendo limão com a casca, até porque é bem saudável. Eu e o meu guia vamos hoje explorar esta cidade, a cidade da Ponta Negra. Aqui está o meu guia. Bonjour! Bonjour papá, ça va? Ça va? Ça va bien? Aí me perdi. Tá tudo ok, tudo bem? Tá tudo ok, tá tudo ok. Então, vamos explorar a cidade da Ponta Negra. Exato. Para você que não sabe, a cidade da Ponta Negra é uma cidade extremamente comercial. Vende-se quase tudo. Até aquilo que você, se calhar, não chegou a pensar, é comercializado aqui na cidade da Ponta Negra. No Congo, Brazzaville, tem duas, digamos assim, duas cidades, né? As principais cidades. A cidade econômica e a cidade política, correto? Brazzaville é a cidade política. Ponta Negra é a cidade econômica. Bom, lá vamos nós. Deixa eu mostrar aqui como é que eu como limão. Muito bom, limão? Vamos lá. Vive na Europa, América ou Ásia. Está a pensar em visitar Angola? Procurando um local tranquilo e com conforto. Durante uma semana, um mês ou o tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e, se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terão desconto considerável. Localização. Condomínio Jardim do Éden. Lote 8. Rua do Rio Kwanza, junto ao Parquinho. Contactos. Mais 244-929-91-2100. WhatsApp disponível. E-mail. dccangeral.com. Ligue agora. E-mail. Música Está manovando no meio da estrada Neste momento vamos A um local Para poder vos mostrar Assim já começamos com o nosso trabalho Para fazer uma negociação Para o taxista nos levar No ponto em que nós queremos chegar Saímos agora do hotel Estamos aqui fora Na avenida E o taxista vai nos levar É claro que antes de partirmos Deia sentar na frente para filmar Assim vamos nós Conhecendo A cidade da Ponta Negra Estou aqui com o pessoal no carro Então o motorista vai nos levar No nosso destino A impressão que tenho É que as ruas são Bem limpas Apesar de haver também muita areia Mas pelo menos as ruas que passamos Até o momento são Ruas asfaltadas Postradas e asfaltadas Hoje é domingo E nota-se que Maior parte das lojas estão abertas Mas algumas também Tipo restaurantes Bares Encontram-se fechados Ontem foi sábado Sendo sábado Nós notamos que Os restaurantes Bares Até mesmo clubes Fecharam tarde Fecharam de madrugada Aqui a Ponta Negra É uma cidade muito movimentada Vocês podem notar pelo fluxo Os táxis estão esses personalizados Com coro padrão E durante a noite A particularidade que esses táxis têm É que eles andam Com a luz ligada Eles adaptam um LED Dentro do carro Que ilumina todo o carro Quer dizer Tu estás dentro do carro O carro fica tão iluminado Que consegue ver O rosto dos passageiros E quase todos usam Este sistema Não sei o porquê Mas todos usam Este sistema Dificilmente vai subir Num carro Que o LED interior Esteja apagado É o que nós notamos aqui Mas o que eu mais gostei mesmo É a organização dos táxis Coro padrão E também aqui nos seguem lá Muitas regras de trânsito Do tipo Em Angola Você Normalmente um carro Como este em que nós estamos É apenas pra Digamos assim Três passageiros atrás E o pendura Nesse caso quatro ocupantes Além do motorista Mas aqui é diferente Um carro como este Em que nós estamos Que cabe apenas Seis pessoas Podem cober Doze Quinze Ou até mesmo Vinte pessoas Dependendo Da necessidade E também da circunstância Aqui é mais ou menos assim E o policial Do agente regulador de trânsito Não implica-se com isso De forma alguma Não se implica Nós ao sairmos da fronteira Da fronteira De Angola Para entrar aqui na Ponta Negra Nós andamos Num carro Num táxi Que tivemos Acredito Oito pessoas Oito, né? Eram oito pessoas Sim Uma senhora E rapazes Éramos Sete Sete rapazes E uma senhora Só pra teres a noção Oito pessoas Num único carro Aqui na pendura Onde eu estou Tivemos Doze ocupantes Eu Mais o funcionário Da DEFA Que nos acompanhou E também nos ajudou A tratar alguns processos Aí no Na fronteira Então é mais ou menos É mais ou menos isso O pessoal aqui Não leva muito a peito Esta cena de De regras de trânsito Não, não levam O importante mesmo aqui É faturar O importante é faturar Estamos aqui a passar agora Estamos aqui a passar este largo Não sei qual é o nome do largo Dizeram que aqui é a cidade Uma cidade muito linda Cidade linda Cidade limpa É claro que Nós estamos na Ponta Negra Ponta Negra É aquilo que consideram O Congo Brazaville O Congo Brazaville É conhecido Como sendo O Congo Mais civilizado O Congo Mais organizado Então é neste Congo É neste Congo Que nós estamos No Congo Brazaville O Congo Mais civilizado E dizem também A título A título de curiosidade Também Daquilo que são As nossas pesquisas Que Os cidadãos Do Congo Brazaville Dificilmente Migram Dificilmente Vão para Angola Ou vão para outros países africanos Preferem mesmo se virar Aqui no país dele Dizem que os que mais imigram São Nossos irmãos Do Congo Kishasa E neste momento O Congo Kishasa Está a viver um clima tenso Um clima de guerra civil E nós iremos para lá também Ao sairmos daqui Do Congo Brazaville Iremos para o Congo Kishasa As autoridades Pessoas amigas Nos aconselharam A não irmos para lá Mas nós vamos para lá Sim Iremos para lá Porque vocês aqui Do canal Vlogs Do Primata Merecem Terem em primeira mão As imagens Não é As imagens Do Congo Kishasa No entanto Se calhar Estás a dizer Não Tavares Não estás a se arriscar demais Você é muito corajoso A coragem A coragem Não é ausência do medo A coragem É quando nós Sabemos que temos medo Mas enfrentamos Decidimos Por uma decisão Decidimos Enfrentar Nossos próprios Médios Veja lá O pessoal do Congo Gosta de fazer exercício Vê lá O pessoal aí A praticar exercício Estão a correr São pessoas atléticas São pessoas atléticas Aqui no Congo Tu encontras Todo tipo De modalidade Modalidade esportiva Refiro-me ao futebol A artes de luta Kacho Karate Teu Kondô Muitas artes Muitas outras artes Que eu se calhar Não consigo aqui Fazer referência Estamos aqui A rasgar a cidade Vocês podem observar Existem edifícios Muito bons edifícios Muitas lojas Estamos a passar agora Em frente De uma companhia telefônica A ir de céu Se a memória Não me traiçoa Se não li errado É mais ou menos assim É claro que Aqui o pessoal Do Congo Que chassa Maioritariamente Falam Do Congo Brazaville Desculpa família Desculpa É por força de expressão O pessoal aqui Do Congo Brazaville Maioritariamente Falam francês O pessoal Falam francês Eles falam francês Um ou outro Também fala Lingala É claro Que tem sempre Pessoas que falam Lingala Mas maior parte deles Digamos assim 100% da população É falante da língua Anglófona Da língua Francesa Estamos no centro Da cidade Conseguimos ver Grandes edifícios Podemos observar aí Tem este edifício Muito lindo Que acabamos de passar Também tem alguns edifícios Que estão inabitados São apenas escombros Penso que É sabido que O Congo foi colonizado Pelos franceses Pela França Tanto o Congo Brazaville Como o Congo Quixá E dois Congos Foram colonizados Pela França Por isso é que 100% da população Fala a língua Francesa Mas é claro Os congoleses São muito conservadores Não 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 Em termos de investimentos Em termos de culinária Não foram 100% influenciados Pelos franceses Diferente de nós Angolanos Que a maior parte de nós Nem sequer Valoriza a sua origem A sua cultura A sua identidade cultural A sua forma de vestir Aquelas vestimentas Tipicamente africanas Ainda quando Vimos alguém vestido De roupas africanas Queremos Queremos debochar Muitos debocham Quando vimos alguém A falar Kimbundo A falar Umbundo A falar Fiote A falar Chocue A falar Ganguela Queremos Destenhar Mas o pessoal Aqui do Congo É diferente Falam francês Mas Não Descartam O seu lingala Não descartam As suas tradições As suas origens Estão sempre a comer Tiguanga Macaiabo Maboquei Muitas outras Iguarias Desta terra Estamos aqui Estamos aqui a passar Pela cidade Olha Vendo esta cidade Sinceramente Eu fico maravilhado Acho que estamos aqui A passar No centro comercial Se tem um colégio Não sei O que é Se estou aqui equivocado Veja lá Esta vista Que vocês conseguem ver Olha este edifício Um edifício Que A gente só vê nos filmes Cornelio O que você tem a dizer Sobre este edifício Muito lindo Caminho de ferro Isso aqui C, F, E, C Caminho de ferro Do que? Do ponta negra De ponta negra Caminho de ferro De ponta negra Poxa Edifício muito lindo E nós vamos continuar Com a nossa jornada Aqui tem hotel Comi Hotel, comi Comissaria Comissaria central É a esquadra? Comissaria central Ah Essa é a maison M-Chain Centro-Vil O que? Maison M-Chain M-Chain É o que? Telefone? Telefone M-Chain Olha aí Um cidadão Um cidadão branco Até parece aquele rapaz aí O filho da rainha É o que? O se diz O príncipe Harry 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 Potter O príncipe Harry Potter Tem que entortar a língua Para falar bem Harry Potter Aqui é o caminho de ferro Os comboios aqui Funcionam normalmente Não é? O nosso O nosso O turista está a dizer Que os comboios aqui Funcionam normalmente E assim estamos a Adentrar a uma zona muito linda Que vocês vão começar a ver A partir de agora Ponta Negra É muito linda Ponta Negra É uma cidade linda Uma cidade maravilhosa Nós estamos a amar Estar aqui nesta cidade Se calhar você diz assim Poxa O Tavares fala É tipo uma máquina Não Eu fico entusiasmado Com cada Cada passo dado Com cada local Que a gente explora Nós ficamos maravilhados Porque nós vivemos isto Nós amamos isto Aqui é a nossa Aqui não pode filmar Por causa da polícia Estamos a desligar Família Senão vão nos prender Vamos ter que ligar Para vocês Dizer Meidei Meidei Resgate O edifício que eu disse Que é muito lindo É aquele aí Poxa É um edifício muito lindo É a mesma sede É a sede Do caminho de ferro Da Ponta Negra Pela arquitetura Você vê que Este edifício Foi construído Com carinho Com amor Com gosto Arquitetura muito linda É uma arquitetura Que a gente só vê nos filmes Muito linda a arquitetura Os táxis estão assim Observem aí os táxis Muito lindos Tem os táxis pequenos Estão numerados Estão todos numerados Tudo bem organizado Tudo numerado Uma coisa linda Assim vamos Percorrendo esta Grande avenida Tem este muro Me parece que é um muro Da polícia Uma unidade policial Porque eu vi aí Vi aí Imagens de De polícias Antimotivo O pessoal tá aí Neste momento em pé Uns sentados A divertirem-se Podem ver os edifícios Enquanto passamos É lindo ver esta cidade Bombas de combustível Da Pumangol Aqui também temos Pumangol Lavamos nós Aqui estamos no porto Congo Eletro Congo Eletro Aqui Essa região Que nós estamos no porto No porto Da Ponta Negra Assim vamos nós Explorando aqui A cidade de Ponta Negra Esse edifício É um edifício antigo Podem observar Pela pintura E a estrutura também Esse edifício Muitos deles são antigos Andar por esta cidade Conseguimos observar Que existem edifícios Antigos E edifícios Novos Por exemplo Estes edifícios Que estão aí Nos parecem ser Edifícios novos Porto Esta zona aqui É o porto Estamos no porto De Ponta Negra Então Continuamos a caminhar O nosso guia Vai levar-nos Bolo Bolo Congo Terminal Ponta Negra Congo Terminal Ponta Negra Está escrito Congo Terminal Ponta Negra Terminal do Congo Ponta Negra Em português Lê-se assim Em francês Congo Terminal Ponta Negra Ponte Noire Ponte Noire Ele disse o que? Nouveau Batimão É onde descarregam Os contentores do porto Onde carregam Descarregam Contentores do porto Aí onde carregam Descarregam Os contentores do porto Os navios Ficam atracados aí E onde descarregam E carregam também Os contentores Esse é um porto Como Podemos considerar Este como sendo Também É Tipo a unicarga A unicarga Porque os contentores São descarregados Na unicarga Mas depois São guardados Ou seja São descarregados no porto E guardados na unicarga É um edifício bonito E é um edifício muito lindo Aquele edifício é muito lindo Uma arquitetura Muito top Vocês vão ver agora Esta arquitetura Que nós estamos aqui Admirados Vocês vão ver agora Estamos aqui A nos aproximar Do edifício E daqui Conseguimos ter Uma imagem linda Até porque Este carro Facilitou Porque os vidros Estão muito limpos Mesmo O senhor Tem asseado Tem higiene Os vidros Estão limpos Então conseguimos Pegar devidamente Olha este edifício Olha esta arquitetura Está escrito Porto Porto Antônome De Ponte Noire Porto Autonome De Ponte Noire Esse é o porto Poxa Isso é edifício Do porto Bem lindo Edifício Do porto Bem lindo Meu Deus Edifício Do porto Bem lindo Muito lindo Edifício Do porto Poxa Lindo Lindo Incrível Aqui temos SNS 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 CNS 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 Conselho Nacional Carregador Ah Conselho Nacional Carregador Estes trabalhos juntos Nos frères Vien Le foot Pare à son hotel Mais é um pouco Le foot Le foot Contorna Até pare à son hotel Veja lá Meu Deus Olha a arquitetura Parece um hotel Olha a arquitetura Olha a arquitetura Muito lindo É incrível É incrível É incrível Olha a arquitetura Muito lindo Poxa Dá um pouco Não Não A impressão que temos ao passar aqui Nesta região Poder econômico Poder econômico Pessoas endenheiradas Pessoas com posse Pessoas com power Os vencedores Vencedores Podemos aqui Podemos observar As lojas Acho que é o shopping Esse aí é o shopping É shopping Shopping Da Ponta Negra Lá vamos nós Vamos continuar a caminhar Olha este edifício Edifício Está calmo Parece até um hotel Parece um hotel Mas acho que é uma empresa Ou são escritórios De empresas Não é? Daquele edifício A impressão que dá Também tivemos Também uma impressão Coronelio São escritórios Temos aqui Esse edifício Que está a ser construído E temos este na frente Muito lindo Boutiques Muita coisa linda Vê lá Aquele edifício Bem clássico Que está lá do outro lado Um edifício clássico Esse hotel é o Elis Ah, hotel o que? Elis Hotel Elis Hotel Elis Tem sempre pessoas a correrem Isso é o que? Marinha Central Marinha Central Aqui estamos a passar O hotel da Marinha Central Hotel De Ville Hotel da Marinha Central Mais são Esse edifício Nossa frente Mais são São As fronteiras Entramos mais uma avenida Não conhecemos lá Aqui é Aldo Pessoal Conheçam A cidade de Ponta Negra Esta aqui é a escola francesa Estamos a passar Frente da escola francesa Com o homem de bicicleta Eu gosto de filmar Pessoas de andar de bicicleta Eu sou fã de bicicleta Conjou Esse é o tribunal Ele me respondeu Esse é o tribunal 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 O lugar grande Isto aqui é o tribunal O tribunal grande Isto aqui é o tribunal O tribunal grande Isto aqui é o tribunal O tribunal Aquele aí é o que? Aquele é quem? O banco central O banco central O banco central O que? E essa figura que está aí? Mas contornaram Quem é esse senhor que está aí? A banco central Este senhor que está aí? Essa foi Uma das figuras Uma das figuras importantes Da Ponta Negra Banco central Este é o principal banco deles aqui Na Ponta Negra O principal banco É este Tipo lá em Angola O Banco Nacional O BNA Banco Nacional de Angola Ele é o banco central E assim vamos caminhando Aqui isso é o que? Embaixada? É o banco É o banco central Tem quatro bandeiras na frente Cinco bandeiras Aqui Aqui É uma zona dos magnatas Aqui Aqui é a zona dos Daqueles que Detêm o poder Que as contas bancárias Estão obesas Onde? Onde é que tem polícia? Ah, tem ele em polícia na frente Não queremos filmar policiais Não queremos ter problemas aqui Problemas, né? Por que não? Me filmou Está levando a minha imagem aonde? Não, não queremos esses problemas Até porque estamos aqui bem legalizados Entramos sempre pela porta da frente Nunca entramos pela janela Mas evitar constrangimentos Também poupa tempo Por isso Ponha sempre isto em mente Principalmente a você que é viajante E gosta de registrar as suas viagens Mano Não perca tempo Perder tempo na viagem é complicado Você perde tempo Perde dinheiro É mais ou menos assim Então, neste exato momento Estamos aqui a fazer um tour Pela cidade da Ponta Negra Isto parece um parque infantil Mas também tem um restaurante Ou uma hamburgaria Ou podemos também chamar de pisaria Olha, olha, um aeroporto Um aeroporto de Ponta Noia Exatamente Um estinete Um aeroporto de Ponta Noia Mas é longe Lá vamos nós Até o momento A impressão que eu tenho aqui Desta cidade É uma impressão Extremamente satisfatória Positiva Porque vejo que As ruas todas estão limpas Há saneamento básico Ponta Negra Sim Uma cidade limpa Veja lá Estamos a falar aqui de limpeza De saneamento básico Estamos aí a observar O pessoal O pessoal A varrer as ruas Vejam lá A varrer as ruas Veja lá o pessoal Os grandes heróis A varrer as ruas Isso é bom Estão a manter a Ponta Negra limpa E mantendo a Ponta Negra limpa Faz com que Ponta Negra Apareça bem na fotografia Ou saia bem na fotografia Tudo limpo Tudo bem limpo Tudo bem limpo Vê lá Mais uma equipe lá na frente Acabamos de esbarrar agora Uma equipe de limpeza E temos aí outra equipe A pavimentar uma rua Estão a trabalhar neste momento A pavimentar mais uma rua A fazer um trabalho perfeito Tudo para proporcionar Proporcionar Condições de habitabilidade Aos moradores de Ponta Negra Isso é bom Estamos aqui a passar uma rua Que não é pavimentada E há muitas casas grandes Nessas imediações Praticamente aqui estamos já num gueto Estamos num gueto Numa zona Mas Veja lá Maior parte das casas tem seguranças Fora São grandes as casas São maçãs mano Veja lá este edifício Este edifício que está na nossa frente Se calhar é casa de uma só pessoa Aqui vê se viste as máquinas bro Viste as máquinas né Máquinas pesadas Carros que só beber água mineral Lá vamos nós Aqui na praia O policial O policial Esta região em que nós estamos É sua onda meu Deus Conta só uma garra aqui velho Sua onda meu pai Papai 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 Bro Você não viu Cornelio Tu não viste mano Sua onda Veja lá Vamos lá filmar Veja as ondas mano Vamos lá filmar Veja as ondas mano É maravilhoso Que você é por lá Papai não é Eu quero morar em Ponta Negra mano Como faço mano Vamos embora Família Venha conosco Conhecer a Ponta Negra As ondas As ondas de Ponta Negra Essa zona conforme dissemos Na nossa entrada Essa zona parece A Xicala Ou a ilha de Luanda É uma zona top Vê que tem muitas tendas Eles colocam muitas tendas Muitas sombrinhas Para o pessoal Eventualmente Que quer fazer praia Ou quer simplesmente relaxar Pagar algum valor Alguma taxa E senta Fica aí relaxado Para passar o dia Também acontece o mesmo Na ilha de Luanda Tu chegas Ele encontra As barracas As tendas montadas Tu pagas um valor E senta Passa o dia aí Para poder Para poder relaxar Vamos embora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos nós Quem ajuda Vamos andar com as nossas pastas É assim que acontece Nós somos Imigrantes Viajantes Não turiste Eu não sou turista Somos viajantes O viajante é diferente do turista O turista vai no local Para gastar rios de dinheiro O viajante Ele cria conteúdo Ele vai e trabalha com viagem Nós somos viajantes porque trabalhamos com viagem Lá vamos nós Aí está o nosso guia O Luiz Panela Quem não conhece o Luiz Panela em Cabinda Esse não é de Cabinda Esse não conhece Cabinda Para você conhecer Cabinda na sua essência Deves conhecer o Luiz Panela O único ser humano No continente africano Que tem a peça do Titanic A cambota A cambota do Titanic Esta região é a zona dos franceses Acabaram de nos dizer agora Que esta região que nós estamos É a zona dos franceses Então Por isso é que temos a ver aqui Estes carros De luz Tem muitos carros aqui de luz Vamos salvar Ou vamos para lá Vamos entrar Sim vamos entrar Aqui não precisa ir regular Vamos regular Porque é assim Quando tudo está a passar no sítio Ele pode Manter a iluminação real Vão no negativo Devido às sombras Não tem marca Não tem problema Isso reflete o ambiente Que nós estamos aqui Este local é um local lindo Vocês podem observar Os congoleses Verdadeiro não entram Ah congoleses não entram aqui Ok Esta zona aqui Praticamente é uma zona restrita E que muitos Segundo o nosso guia Muitos congoleses Não entram aqui Porque é uma zona restrita Para franceses A maior parte deles Pausam aqui Então nós como Viemos simplesmente Viemos simplesmente Degustar um pouco Viemos observar E também Tomar um pequeno almoço Estamos aqui a entrar Acabamos de entrar Praticamente naquele Naquele bar ou resort E nos subestimaram O moço disse que não Podemos gravar Ficamos chateados Saímos de lá Até porque nenhum deles Nos entendia Ninguém fala português Só falam francês E nós aqui só entendemos Mandarim E também Falamos também Russo E falamos também Inglês Brincadeiras fora Então o pessoal Não nos entendia Porque nós só falamos português Epa Saímos de lá Até porque Não queriam que a gente filmasse É um resort Não queriam que a gente filmasse Saímos Vamos ficar aqui Nessas barracas Vamos comer aqui Um mufete Um mufete de ponta negra Venha comigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Lá vamos nós Com nossas malas Esses viajantes São terríveis Mano Bem Ela perguntar O que é que vai comer Bom dia Bom dia Bom dia Como estão Minha família Ça vai Ça vai bem And you Bem-vindo Bem-vindo Thank you Ela disse Bem-vindo ao Congo Diga Hoje é um domingo Vi com um grupo De amigos Que na verdade Tinha tanta ansiedade De conhecer A famosa Ponta Negra E como Deus permitiu Que a coisa acontecesse A coisa aconteceu De melhor maneira Natural Onde Onde a gente Ame a sentir Existe aquele calor humano Que o homem precisa Aconchegar Chegar Sentir Que o homem Se tiver subido E tudo isso Tem a ver Com O caráter O coração Como é que a pessoa Encarra as coisas Natural Eu pessoalmente Frequento A portada De Ponta Negra Mas Nessa brisa Isso é uma brisa Muito verdadeira As ondas Chegam até 2,1 metro e tal Então são coisas Que alguém te contar Você não pode acreditar Deixe-te ver Olhar Com os teus olhos Encarar as coisas Tudo natural Porque Deus Quando permite As coisas Coisas acontecem Naturalmente Estamos aqui Sentados Frente ao mar Enquanto sentimos As ondas A baterem E Encomendamos aqui O mofete E eles serviram Para nós Este prato Que é muito Consumido No Congo Propriamente Na Ponta Negra Serviram a banana Serviram também O peixe Temos aqui o peixe O peixe grande Esse é o mofete Com limão Puseram maionese Eu vou descartar A maionese Porque eu não consumo A maionese Vocês podem ver Como é que eles Serviram É desse jeito Que eles serviram Aí temos O jindungo São três pratos Três pratos Que nós pedimos Aí está o Luiz Panela A degustar O seu peixe O Luiz Panela A degustar O seu peixe Como é que está O paladar? Está uma delícia Está uma delícia Bem preparado Bem temperado No ponto Está aí Não há nada melhor Do comer um peixe Bem preparado Enfrente ao mar A sentir a brisa Bater E as ondas do mar Não é A emitirem O seu som agradável Aqui está o meu prato Vou servir o mojindungo Feixe é enorme Eles queriam fritar E nós decidimos Que fosse grelhado Já estou até com água Na boca Está muito agradável Só de olhar Pelo aspecto da comida Dá para ver Que está muito agradável Agora vou tirar a banana Vou pôr o limão A única coisa Que eu não gostei É que ele já põe Já põe a maionese No prato Sem consultar O cliente Vou pôr o limão Sou muito amigo Do limão Gosto muito Assim está o meu prato Minha comida está assim Acabamos de comer o mofete Acabamos de degustar o mofete Agora vamos dar um mergulho Não é Porque Apreciar esta brisa Sentir esta onda Bater Sentir este mar agradável Este ambiente Este ambiente Super agradável Convidativo Comer o mofete Relaxar aqui o tempo Que nós relaxamos E não mergulhar Fechar com a chave de ouro É como se nós não visitássemos A Ponta Negra Como nós visitamos a Ponta Negra E emergimos Naquilo que são as praias A cultura A gastronomia Da Ponta Negra Nós vamos agora Dar um mergulho Neste mar maravilhoso I love you Ponta Negra Eu te amo Ponta Negra Eu vou pedir Asilo Para Ponta Negra O primeiro africano A pedir asilo Num país africano Serei eu Vamos lá Vamos lá Vamos mergulhar Tirar as meias Uma burada Tá com medo Ué de medo Tá te esperado 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 Vamos banhando o mano Na beira Mano Fala o medo Banhando a beira Sinto medo de nada Mano Vamos embora Preparado? Ya Gol? Boa O que? O chinelo O homem queria dar o mergulho Com a chinela O cara dá o mergulho Com a chinela Vamos lá Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah No, no, no Duco, duco, duco Tá bom, tá cagando dentro O guia tá com medo Bata outro pino, bata outro pino O que você acha? É assim, se repetirem o pino vai sair tudo bem Agora eu quero te ver, você passar, você papinar Patinar? Não, 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 não Não, 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 não É uma garra, mano Tá bom, né? Não, 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 não Não, 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 não É maravilhoso apreciar o mar Ficamos aqui um bom tempo Sentimos a brisa do mar Comemos um bom mofete Sentimos as ondas do mar, a brisa Mas porém Quando a conta chegou Ficamos um pouco tristes Porque cometemos o erro de sentar Sem antes nos atualizar dos preços Então no momento que a conta chegou Bateu aproximadamente Quarenta e tal mil Kwanza's Quarenta e tal mil Kwanza's Família, fiquem bem, bom trabalho Obrigado Obrigado A conta bateu aproximadamente quarenta e três mil Kwanza's Sou de peixe, sou peixe Se vocês verem o quanto o peixe é caro Aqui nesta região Não sei se foi especulação Se foi exploração Pelo fato de sermos estrangeiros Não sei o que houve de fato Só sei que três peixes, aqueles peixes que vocês viram Costou quarenta e três mil Kwanza's É muito É salgado É extremamente salgado Isso não existe Estamos novamente a rasgar a cidade Vamos para um outro ponto De maneira A mostrarmos a cidade da Ponta Negra De ponto a ponto É necessário mostrarmos esses pontos Para que vocês fiquem Por dentro daquilo que é a cidade da Ponta Negra Com esse vídeo passamos a ter uma outra visão Sobre o Congo Brazzaville Vejo uma enorme organização E notamos que é mesmo algo diferente É um país muito diferente É um país muito diferente Bem movimentado Conseguimos observar autodores Nas ruas É claro com figuras de pessoas destacadas No país e na cidade Músicos políticos Músicos políticos Agentes de modelos Enquanto isso continuamos a rasgar a cidade Lá na frente Lá na frente há um edifício Que vejo escrito BGFI Bank É um banco É claro que aqui É claro que aqui Assim como Angola Há vários bancos Societe Generale Congo Sociedade Geral do Congo Sociedade Geral do Congo Sociedade Geral do Congo Aqui na Ponta Negra Propriamente Encontras Muitas bebidas Tanto bebidas Ou seja Bebidas doces Como cervejas Cervejas que não tem álcool E bebidas doces Ou seja Bebidas que Supostamente seriam doces Mas que não tem açúcar Não tem percentagem de açúcar É zero Percentagem de açúcar Há várias opções Então Tu aqui tens Várias opções Para beber Para quem Quer se sentir a beber uma cerveja Mas não quer ficar embriagado Tu pode beber uma cerveja Sem álcool Também vendem E como também pode beber Gasosa Sem açúcar Sem percentagem de açúcar Gostei disso Porque tu tem várias opções Tem várias opções Aqui temos um monumento Aqui temos um monumento Ordinación Episcopal Em inglês É um monumento Lumumba 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 Largo Lumumba Ah Largo Lumumba Ok Esse Largo aqui é o Largo Lumumba Esse Largo que estamos aqui a passar É o Largo Lumumba É o Largo Lumumba É o Largo Lumumba É o Patricio Lumumba Patricio Lumumba Patricio Lumumba Passamos agora uma espada policial E assim continuamos nós Com a nossa jornada Aqui é o Mercado Este é o Mercado Esta Rua né Esta Rua é o Mercado e passamos por aqui ontem também o seu mercado é daqui vamos pegar o carro que vai levar-nos até a fronteira correto até a fronteira está correto então vocês podem ver que os táxis aqui são todos padronizados como vocês veem aí cores muito lindas eu em particular gostei muito porque é algo bem diferente aqui mesmo já é o epicentro dos taxistas aqui é o epicentro dos taxistas é aqui onde os taxistas pegam os passageiros para levarem na fronteira assim estamos a chegar o pessoal já está aqui todo eufórico para nos receber e assim vamos descer do carro é claro que a corrida custou mil francos né mil francos são por aí dois mil quantos estamos aqui a fazer a negociação para chegar na fronteira vamos subir agora neste carro vamos a pôr as pastas a na bagagem basta na bagagem eu vou dar na frente até passamos a cidade depois tu assumirá ok já só tem passar na cidade esse carro em que estou nem tem cinto de segurança já não funciona subimos no outro carro já foi rápido e levamos assim a caminho da fronteira enquanto isso nós continuamos aqui a filmar a filmar e a relatar também porque é agradável é agradável relatar porque sei que vocês me acompanham lá do outro lado amigo dá para limpar o vidro clean 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 vidro em inglês glass glass clean clean glass clean glass Russell canows interns gas time for clean clean glass glass clean glass glass tas bilốc no vidro o verão complicado pronocê vamos suja andar o vidro não tá lá limpo tá curva tá que é bem Meio que embaçado. Amigo, vai limpar vidro. Vidro. Ah, vidro? Sim. Água, men. Sem água, sem nada, bro. Não sai água. Água, água, água. Água, água não tem. Água não tem, mano. Caramba, mano. Vai limpar para a brisa sem água, mano. Limpar por fora. Estaciona, limpa vidro, mano. Fora? Estaciona, limpa vidro, mano. Ya? Estamos a fazer um documentário para pessoas importantes. Não dá com vidro assim, fatigado. Limpa vidro, aqui, desse lado. Desse lado, aqui. Aqui, desse lado. Tem que limpar o vidro, meu tropa. Imagina, tem que sair bem, mano. Aqui, dá só. Aqui dentro. Aqui dentro. Ya. Limpar bem, mano. Aquele carro daquele mais velho. Está bem limpo, mano. E aí, está bom. Vamos lá. Bora, 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 bora. Subimos em outro carro. Assim vamos agora rasgar a cidade até a fronteira. Lá vamos nós, vlogos do primata. Mais do que um canal é o modo de vida. Nós estamos a rasgar a cidade de Ponta Negra. Segura o bicho, rapaz. Vamos que vamos. É só rasgar, mano. É só rasgar a cidade. Vocês estão comigo, meu povo. Minha família. Vocês estão comigo. Deixem aí o like no vídeo. É novo. Subscreva o canal. O canal é extremamente autêntico. Extremamente interessante. Extremamente relevante. Olá, vamos nós. Fura a munduda. Sem esquecer o nosso guia. Sem esquecer o nosso grande guia. O único ser humano que tem a cambota. A cambota da titanique. O único ser humano que tem a cambota da titanique. Vejo pessoas na paragem. O táxi está difícil. Penso que o táxi está difícil. Muita gente na paragem. E nós vamos e nós. Assim vamos ir rasgando a cidade. De Ponta Negra. Vamos agora em direção à fronteira. Irei, irei. Rasgare, rasgare. Pararei conversa. Vamos para o próximo ponto. Já deu, Ponta Negra. Já deu. Vamos para o próximo ponto. Vocês vão se surpreender com o próximo ponto. Não se trata daquele lugar que nós adiantamos na outra hora. Nós temos sempre uma carta na manga. Temos sempre uma carta na manga. Essa tripla. Luiz Panela. Cornelio. Tavares Armando e Vlogs do Primata. Tem sempre uma carta na manga. Para matar o rei dos bandes. Passa. Passa. É passa. É o que? Não vi os pássaros. Eu não vi pássaro. Não vi. Estou distraído. Aqui também vende bombou com jenguba. Com o pretexto de carregadores. Quem disse que bombou com jenguba é carregadores? Sim. Pro, temos que comprar algo. Muita sede. Muita sede, meu irmão. Muita sede. Mas vamos nós. Vamos nós rasgando a Ponta Negra. Já estamos a... Acho que já deixamos uma boa parte da cidade. Agora estamos a pegar a periferia. Esta, penso que seja uma das avenidas principais. Que liga a cidade e a fronteira. Que sai da cidade para a fronteira, não é? Porque ontem viemos desta avenida mesmo, também. Esta avenida. Aqui é. Foi esta avenida que nós usamos ontem. Que nos tirou da fronteira até o hotel em que nós ficamos hospedados. Assim vamos caminhando. A maior parte dos turismos aqui que fazem táxi. Serviços de táxi personalizados. São climatizados. A maior parte. Também admirei este lado. A maior parte dos carros que fazem táxi. São climatizados. Vocês podem ver aí. Este carro que está agora a passar por nós. Também é climatizado. Está com vidros fechados. Não é? A maior parte dos carros andam com vidros fechados. Que é climatizado. Para você que achava. Que Congo-Brazzaville. Fosse um país desorganizado. Tu estavas equivocado e totalmente enganado. Congo-Brazzaville não é um país desorganizado. É um país muito organizado. Não entendi? Mas tem um comando da polícia aí. Estamos a caminhar. O pessoal disse que lá na frente tem comando da polícia. Mas não tem de que pararmos de filmar. Porque estamos aqui a filmar o nosso trajeto. Penso que não tem nada. Ontem entramos por aqui. Ontem fizemos a bolacha e estamos por aí. Ah, já, já. Vamos aí. Vai passar. As paragens aqui estão cheias. Hoje é domingo. Penso que nem todos estão a fazer serviço de táxi. Podem observar as paragens cheias. Não acontece só em Angola ou em Luanda. O que também acontece. As paragens estão cheias. Porque hoje é domingo. Nem todos estão disponíveis a prestar serviço de táxi. Mas, enquanto isso, continuamos a caminhar. Lá vamos nós. Em direção. À fronteira. Esse carro que está aí, ao nosso lado. Toyota Corolla. Pode ver que é climatizado. Maior parte dos carros. São climatizados. E os candongueiros deles também são muito lindos. Todos eles padronizados. Bem lindos. Os candongueiros. Lavamos nós. A rasgar esta avenida. Vocês estão comigo, família? Estão comigo? Estão comigo aí do outro lado? Vamos lá, família. Vamos lá. Estejam comigo aqui no canal. Lembrar que a vossa força. Like, comentário. Like, comentário. Subscrição. Partilha. É importante. Nos estimula a continuar a trabalhar. A continuar a gravar para vocês. Vocês são a nossa família. É por vocês que a gente está aqui a gravar. Veja lá. Veja lá esse pessoal. Veja lá. No avô veio. Veja lá o pessoal. Aqueles se viram do jeito que podem se virar. Você vê que ele lotou. Avô veio de ripas. Mas ainda ficou por cima. E se ele quisesse, chamava a família toda também. Supiam aí. E iam para o destino deles. Monumento interessante. Fazer o contorno. Está aí. Bomba da Total. Angola também tem uma bomba da Total. Aqueles têm. Bomba da Total. Estamos a passar agora. Enquanto continuamos com a nossa jornada. E lá vamos nós. Na frente é o caminho. Atrás vem gente. Não fique parado. Não dá para dormir. A gente não dorme. A hora de vencer é agora. Não vamos dar descanso. Não vamos dar descanso aos ímpios. A hora de vencer é agora. Nunca é tarde para vencer. Nunca é tarde para trabalhar. Nunca é tarde para se movimentar. Nunca é tarde para criar. Nunca é tarde para sair da sombra da bananeira. Nunca é tarde. Para você arregaçar as mangas. E correr atrás daquilo que é seu por direito. Aquilo que é seu. Seu por direito. Lá vamos nós. Vlogs do Primata. Mais do que um canal. É uma vacina energética. Para você conseguir realizar seus sonhos. Olha esse carro aqui muito lindo. E tem muitos carros bons. Topo de Gama. Mercedes. Tubarões. A maior parte das marcas que nós temos estado a ver em Angola. Aqui estamos a ver também. Aqui também estamos a ver. Passamos em zonas muito nobres. Aqui estamos a passar em uma zona. Está escrito Congo. Não sei o que. Olha este aeroporto. Agostinho Neto. Olha este aeroporto. Aleluia. Isso é magnífico. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Veja lá. Aqui na Ponta Negra, pessoal. Inédito. Em primeira mão. Aqui na Ponta Negra. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. E temos aí o monumento. Está aí o monumento. Do doutor Antônio Agostinho Neto. Está aí. Vocês podem observar. O monumento do doutor Antônio Agostinho Neto. Aí está. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Está aí. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Foi em 1928. Agostinho Neto. Está aí. Está aí. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Vocês viram. Na Ponta Negra. Na Ponta Negra tem um aeroporto denominado Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Aeroporto Antônio Agostinho Neto. Está lá. Está lá também. Está lá do outro lado escrito. Internacional Antônio Agostinho Neto. Ei. Que? Ei. Comissariado Especial de Polícia do Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto. Ya. Oh. Interessante, mano. Interessante. Uma homenagem ao doutor Antônio Agostinho Neto. É claro que aí temos a torre, né? A torre que controla os voos todos. É lá onde passa o sinal. Podemos já furar daqui ou não? Não. Vamos voltar? A imagem, Kota. Pega de novo burro que quer. A imagem, cura do corpo. Peguei bem. Peguei. Peguei bem. Agora já vamos para... Já vamos direitos... Só não podemos levantar o drone aqui. Por quê, mano? Aqui não dá. Podem me meter na cozoeira. Depois vamos ligar. Me dei, me dei, me dei. Resgate, resgate. Resgate não está vivo. Resgate, resgate. Não dá até mandar uma canoa para nos resgatar. É complicado. O drone pode ir em seguida. Não dá para levantar. Dá para levantar o drone aqui. Dá para levantar. Mas é a área do aeroporto. Vamos evitar, mano. Evitar intútil. Evitar conflitos. Está aí. Aeroporto Antônio Agostinho Neto de Ponta Negra. Podemos descer para ver a imagem ali. A história. Não, não. Podemos ir. Aquela história mesmo conta um pouco sobre quem é Agostinho Neto. Nós já sabemos quem é Agostinho Neto. Para você que não sabia, Agostinho Neto foi o primeiro presidente da Angola. Para quem não sabe, talvez você é um cidadão congolês que está a acompanhar aqui o vídeo pela primeira vez. Saiba aqui. Doutor Antônio Agostinho Neto, além de ser o primeiro presidente da República da Angola, foi também escritor. Poeta. Foi um poeta. Foi meu colega na poesia. Por que eu também sou poeta. Sim, sou poeta. Para quem não sabia, sou poeta. Sou rapper. Já. A definição do rap é rima, arte e poesia. Rima, arte e poesia. Então, o rap é poesia cantada. Não deixa de ser poesia, poesia cantada. Então, eu sou colega do doutor Antônio Agostinho Neto. Na poesia, claro. Também sou colega de Pepe Tela. Claro. Na literatura, porque também sou escritor. Porque para escrever uma música, você tem que escrever. Sou escritor, não é? Para compor uma música, você tem que escrever. Depois, não sou. A música, rap. O gênero musical, rap. É o único gênero musical que não se repete estrofe. Onde tem que escrever três estrofes. Cada estrofe tem que ter dezesseis linhas. Dezesseis linhas. Ou podemos assim dizer linhas, né? Dezesseis linhas. Ou linha, está certo. Está certo. Está correto, linha? Dezesseis linhas. Dezesseis, dezesseis. Trinta e dois. Mais dezesseis. Quanto? Quarenta e oito. Significa que uma música, rap, com três estrofes, bem composta. Bem compositada. Melhor dizer. Ela tem quarenta e oito versos. Está correto, não é? Quarenta e oito versos. Primeira estrofe, segunda estrofe, a terceira estrofe. Não se repete nenhuma palavra. Não se repete estrofe no rap. Então os rappers crezem muito. São pessoas inteligentes. Muito inteligentes. Muitos não têm... O meio feito nem mesmo fizeram faculdade. Mas têm um grande poder de argumentação. Conseguem desenvolver qualquer tema. Rappers são lixados. São muito fortes mesmo. A prova disso é aqui no canal. Vlogs no Primato. Você vê que a gente consegue desenvolver os temas normalmente. Conseguimos argumentar normalmente com facilidade. Sim. O rap também teve um papel importante naquilo que é o desempenho da minha pessoa. Desenvolvimento da minha pessoa. O desempenho do canal em si. E também tem muito a ver com o rap. É claro que, né? Primeiro está Deus. Deus nos tem abençoado. Nos tem dado graça. Nos tem agraciado dia após dia. Mas o rap nos ajudou a estar ligado à literatura. A investigar mais. A ler mais. Estes são os heróis aqui do quê? Este muro aqui é um muro em homenagem aos heróis africanos, não é? Ou simplesmente heróis congoleses? Este muro representa os heróis do Pongo Brazzaville? Sim. São os heróis do Pongo Brazzaville. Acabamos de chegar agora do Congo, Brazzaville. Já nos encontramos na cidade de Cabinda. Estamos cansados. Estamos com fraqueza de vida ao cansaço. Não é fraqueza de fome. Também não é fraqueza de sede. Mas é fraqueza de cansaço. A viagem foi longa. Muito longa. Mas valeu muito a pena. O tempo que ficamos na cidade do Congo. Propriamente na cidade de Ponta Negra. Congo Brazzaville. Valeu muito a pena. Porque conseguimos filmar, conhecer a cidade, conhecer a cultura daquele povo. E foi o máximo. Esta viagem foi de fato uma viagem incrível. Até porque tive a companhia dos meus amigos. O Luiz Panela. E também do Cornélio. O cinegrafista. O meu cameraman. E eu então como o repórter, o youtuber, o comunicador. Bom, daqui de Cabinda nós iremos para o próximo ponto. O nosso próximo passo. Vocês saberão. Por isso, fiquem ligados ao canal Vlogs do Primata. Se você não é inscrito, se você não é inscrito, subscreva para não perder os próximos episódios. E se você é inscrito no canal, por favor, sempre que assistir um vídeo, deixa o like. Não custa nada, família. Não estamos a pedir dinheiro. Estamos a pedir o teu like. O teu like é o apoio. É a aprovação de que o conteúdo é bom, é excelente. Vocês me motivam a continuar a gravar. Não custa nada apoiar o canal com like. Não custa nada, família. O algoritmo, ela se movimenta. O algoritmo trabalha mediante os likes. Não adianta eu aqui estar a fingir que o like não é relevante. O like é, sim, importante. Porque é que faz com que ative o algoritmo para que o algoritmo entenda que o nosso canal é relevante e que deve ser recomendado a outras pessoas aqui na plataforma YouTube. Eu só peço. Apoie o canal com o teu like, com a tua partilha e também se subscrever o canal. Nós agradecemos. Está combinado, família? Qualquer vídeo que você assistir aqui no canal, deixa sempre o teu like. Porque é o sinônimo de que você gosta do conteúdo e que apoia o nosso conteúdo. E você que nos quer ver, viajar sempre para que possamos trazer novos vídeos no canal. Não custa nada, família. Deixa os likes porque é importante. Ok? Saiba de uma coisa. Quando assistes um vídeo aqui no canal, principalmente o meu vídeo, você não deixa o like, é sinônimo de que você não quer que o nosso trabalho vá em frente. Sinceramente, não é agradável. Não é? Se vocês, de fato, acham que o meu trabalho é excelente, vocês devem apoiar com like. Eu peço. Todo vídeo que vocês assistirem aqui na plataforma, apoiem com like, porque é mesmo interessante. É importante para o algoritmo, para que ele entenda que o nosso conteúdo é relevante e que merecemos espaço aqui no YouTube. Ok, família? Está combinado? Eu sei que a minha família, a minha comunidade não vai me deixar mal. Dora Vante, vocês vão metralhar os vídeos com muitos likes e nós vamos cada vez mais fazer diferença e trazer bons conteúdos aqui no canal. Estamos juntos, família. Um forte abraço.